Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Octopath Traveler E bem galera, vamos começar aqui a fazer mais sidequests Bem, eu tenho que dar uns tapa nele né Ai, não quero nem ver velho Bem, ok, vamos fazer isso, estou procurando por... estou esperando esse encontro Deixa eu ver as fraquezas dele rapidão Spear and Bow Não fala a terceira Bem, eu não tenho... não Errou Não, não, então... Bem, ah, ah, pera Pera Vai valer a pena Vamos ver Ok, valeu Eu estava cogitando se valia a pena isso ou o machado Pelo vendo, eu visto isso Ah, que aí É bom isso Completamente destruído, meu parça Ah, você é muito mais forte do que eu imaginava Nós Ah, muito mais com certeza Falta muito para eu me tornar um cavaleiro Mas isso não importa Eu sinto como se eu entendesse algo novo nesse dia Batalhando com você Eu irei partir de novo Com vigor renovado Ei garoto Ué Seu pai Talvez É um membro dos cavaleiros Ardante Pois parece Muito com um certo membro dos cavaleiros Que uma vez salvou minha vida Você Conhecia meu pai? Certamente Um herói ele era Ele salvou todos nós Um herói? Eu era somente um pivete Quando isso aconteceu Se você se importar Mas eu ainda me lembro dos dias de terror Nossa vila estava sendo Atacada por um Bando de bestas agressivas O único que foi capaz de pegar a sua espada E lutar por nós Foi o seu pai Mesmo sabendo De que ele estaria sozinho na luta Ele não nos abandonou Na nossa hora de necessidade Ele marchou Para fora da vila Não um homem Nem mesmo um homem Atrás dele E lutou contra as bestas Por nós E é graças ao seu pai Que eu estou aqui hoje Para passar essa história a você Minhas convicções Se tornaram ainda mais forte Eu sabia que meu pai Não era um desertor Ainda assim Ele foi retirado Do seu Manto de cavaleiro Do mesmo jeito A verdade deve estar Aí fora em algum lugar Então Até que nos encontramos Um dia Encontremos Um dia Bem Nourishing Nós Bem A próxima É Ok Bem Atlas E olha Ele também Dá um Alluring Ribbon Ok Isso é bom Licença Tá Scholarly Youth Bem Vamos ver Não é você Não é você Não Entusiastic Youth É você É você Isso Não Passionate Breeder Mercedes Eu posso Entrar nos arquivos Não Foda-se Não Tá É você Mercador Você Com certeza Não é Guarda Shift Money Lander Tá Aqui Que ele Vem Parar Ele deve Não Tá Na escola Acredito Eu Calma Talvez Você Handsome Mistral Não Tu Talvez Não Irá o Milo Ó Dá pra te roubar Dá Ok Bem Vamos ver Se temos Algo Aqui Vamos encontrar Esse cara Aí Scholarly Youth Se ele Tiver Aqui Não É óbvio Que é a sala Do diretor Novidade Ele não Tá Aqui Pera Nem pra ter um Baulozinho Então Temos Ninguém Pra poder Conversar Aqui E aí Tipo E aí Aqui Aqui Não tem Ninguém Aqui Não tem Ninguém Caralho Velho Pô Isso é uma escola Não tem Ninguém Pra conversar Pô O que Eles vêm Aqui Aprender Esse cara É um guarda Temos Alguém Aqui Calma Opa Marçalinho Marçalinho Eu tenho Que Aí Ainda Mais Pra baixo Que legal Oh well Oh well Caralho Qual que é o nível De dificuldade Nesse lugar Que eu devo 40 Eu sei Que eu tenho Que descer Aqui Eu acho Que é nível 30 e pouco Ali Né Ok Certo Eu tenho Que descer Não O portão Botou errado Foi mal Que eu tenho Que descer 31 31 Pra mim Tá de boa Tá Que é aqui Ok Agora aqui Eu tenho Duas Possibilidades Pra fazer Uma Que é Que eu vou Fazer Agora Que é Ir pra Cidade Pra desbloquear Ela Aqui Não É Vai Vai Bitch Uh Que bicho Feio Meu Deus Será que todos São fracos É isso Não Ok Vamos dar Break neles Eu não estou Afim de lidar com isso Vamos ver Adagas Talvez Olha Já está No vermelho Otário Oh Não matou Não Não Mas Os bichos não morrem Obrigado Caralho Bem Se me permite Muito obrigado Certo Aqui é uma cidade Eu quero Liberar a cidade Só pra poder Dar fast travel Aqui Pra Well Sprung Ok Sim Uma história Para outro dia Eu vi que tem Quests aqui Mas eu não vou Pegar nada Agora E Vamos continuar O caminho Continuar O polê 31 Então é uma grande Dificuldade Então Aqui nós temos Duas coisas Que dá pra Fazer Na verdade Aqui ainda não Vou ter que descer Mais um pouco ainda Que é aqui Oh well Temos duas Passagens Uma pra direita E uma pra baixo Eu acho que eu tenho Que pegar de baixo Acredito eu Uh Tem um bom roxo ali E aí E aí Ok Ah 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 De novo Que bicho Vamos ver as outras Fraquezas Vento e lança E aí Oh Machado Ok Ok Perfeito Ok Ok Perfeito Ele morreu E aí E agora E agora Como serve Os dois Pontinhos Que causa Morte Otário Bem Ok Ok Tá suave Uh Caralho Ó Tinha um baú ali Atrás daquela placa E outro ali No canto esquerdo Uh Level Ih rapaz Ih rapaz Tá Eu tenho que chegar aqui Ai Rapaz Calma Tempo 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 Flee Ah Ela não Tá Peraí Então Vamos pegar aqui Evil Ward Ah Não 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 Estaca Né Ai Que merda Vamos fazer umas rezas bravas Achei 20k Já valeu a morte Ah Calma Salva Salva Só pra garantir Salva Nossa A cidade tá longe A Me ajuda Tio Fuck Caralho Uh Stay full Uh 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 Tchau Tchau Caralho E o medo Tá Como Bem Oi Não We're all Father Sai irmão Ah Precisa achar Agora podre Estudioso Vai ter alguma coisa Aqui pra cá Eu tô até vendo Tão Spurson Young Soldier Eu não quero falar com aquele tiozinho ali Ok E tu Swordsman Yuri Knight's wife Sai caralho Peraí Seu maluco não é aquele jogado não Desert não Ué Skuller de youth Ok achei Herb of life Que 96% Amigão City of gold Certo Descobri isso E agora Uh Tá bom One One Ah não Você tá brincando Ah velho Ok Bem Agora já vim Ah Era em Ataslan Né É Na biblioteca Ok Aqui mesmo Tá Ah Conseguimos Pelo menos Né Eu não precisava ter feito isso Podia só ter ido pra grande porta Tá ligado Eu achava que tinha que fazer os dois Mas não era um ou outro Porra Foi bom Foi bom Eu liberei uma cidade E Eu consegui também O Como é que fala Chegar onde eu tinha que Liberi duas cidades Toma As vendas da cidade De ouro Isso parece promissor Havia um lord De uma ilha De uma nação De uma ilha distante Do leste E um dia Ele teve um sonho A voz falou com ele E disse Eu irei te garantir um desejo O lord Que Pensou que fosse a voz de deus Então o lord respondeu Sem pensar Faça a cidade Uma utopia Onde ninguém Ficará com fome Ou Ficará velho Ou doente Seu desejo foi escutado E a noite do dia Toda a cidade Se tornou ouro E a cidade de ouro Onde ninguém Tinha fome Nem idade Nem doença Porque tudo ouro Virou tudo pedra Você escutou isso? Que lugar Terrível Mesmo que ainda seja Mais como uma fantasia Do que verdade É um apelo romântico De uma lenda Com certeza Livros São uma delícia São uma maravilha Não é? E esse aqui É um exemplo Incrível Eu tenho certeza De dizer a todos Que o lerem Obrigado por me ajudar A aprender mais Sobre a cidade de ouro Eu me sinto muito melhor Agora Sabendo mais É nóis Irmão Disponha Bem Ok Foi essa agora Isso aqui O que eu tenho que fazer Aqui Sense Bridge Nossa Aqui é Flames Grace Sense Bridge É lá embaixo Não Não tão embaixo Não É que porra Sense Bridge Inferno Por um momento Eu achei que ali Era Cordy Crest Cordy Crest Falei Não pera Eu não tenho missão Em Cordy Crest Então tá Eu tenho que ir Para o East Consigo sair Para o East Daqui Tá liberado Tá liberado Não Como que eu faço Essa missão Aqui Não Não Pera East Ah é Espertão Eu tô falando Direção em inglês Velho Eu já sou ruim Com direção Naturalmente Agora em inglês Rapaz Então eu tenho que achar Alguém aqui É você Rufião Não Artist É você Landscape Artist É você mesmo Bem Vamos roubar O que eu vou Conseguir Antes Obrigado Tem Uma Quest Para cá E aí Irmão A pobre Alma Foi lavada Pelo rio Mas ninguém Sabe Quem ele é Há uma Grande Alguma Coisa Na Costa De sua Mão Mas ninguém Pode identificá-lo Eu acredito Que ele foi Hã Eu acredito Que ele foi Roubado E jogado Para fora Depois que seus Bins foram tomados É uma Pena Se você me perguntar Pelo menos Eu gostaria de dar Ele um Quebrado Próprio Um corpo Sem nome Bó Uh Eu falo Nunca vi Esse bicho Antes Você é fraco A Holden Não Você não é O capeta Nesse caso Você é fraco A Machadas Você não é Fraco A Machadas Que porra Foi essa Você é fraco A Lança Não Nenhum Nesse caso Você é fraco A Choque Você é um sapo Você tinha que ser fraco A Choque Ai Ai Você é fraco A Gelo Eles eram Você é fraco A Fogo Cara Esse bicho Não tem Fraqueza Ah Eu dormi Lixo Lixo Oh Ele é fraco A Lixo Lixo É fraco A nada Quer dizer Uma coisa Morra Você não pode ser fraco A nada Mas 8k de vida Você não tem Seu otário Bem Oterion Sobre de nível Que é bom Tá Certo Posso roubar algo De você Valeu Bem Não Não Tá bom Vamos voltar Então Para Onde que é isso aqui Ah ok Atlas Dan Com aquele Nerdão Lá Né É nerdão Né Aquele Nobre Ai eu sou tão nobre Galera Oh Oh Tão nobre Oh my god Bem Vamos lá Ele tá Ele tá no palácio Né No canto Esquerdo Do palácio Se eu não me engano Posso estar enganado Vamos ver Quanto tempo Esse vídeo aqui Vé 21 minutinhos Esse pau vai dar certinho Tá ligado Um tempo Da hora de vídeo Uh Peraí 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 Não pode ser Você tem meu Ah Hum Você disse que meu Artista favorito Nunca irá pintar de novo Esse é sua última pintura Como pode algum talento Abandonar a arte Suas pinturas eram impecáveis Não havia ninguém Que pudesse criticar A tal obra de arte Entendo Sim Talvez seja por causa que Essa seja a sua última peça Que é tão linda Ele não meramente pintou O que ele viu Ele jogou toda a sua alma De artista Nessa pintura Nessa obra Eu acredito que Esse será o Melhor lugar Para importar Ao artista Seu amor pelo lugar Fez com que Fez essa Indiscriminável Obra de arte Obra prima Como verdadeiro fã Desse artista Ele guardara Sua última e maior Trabalho Para o resto De meus dias Isso aí irmão O que você vai me dar Um Nice Tá Tá bom Aqui Tá O que eu posso falar Calma Enquire Scrutinize A use For textiles Fashionable Traitor Traveller Or Steal Ok Shivering Towns People Inflames Grays Tem alguma Diferença Ah Ok Deixe-me ver Deixe-me ver Mas onde Mas onde que Hum Shivering Towns People Seria aqui Mas aonde Tipo Enquire Scrutinize Fashionable Traveller Fashionable Traveller Fashionable Traveller Ele tem que tá aqui Em Atlas Não Noble Corte Noble Corte Uh Uh Pera Uh Eu sempre vou ficar Confundindo os dois Porque aqui tem a porra Academia real E o palácio Tá ligado Então eu sempre vou achar Que aqui é Noble Corte Tá bom É você? Tom Spurce Não É você? É você? Não Sabe Ah É você? É Uh Eu já roubei Então Não Ué E aí E agora? O que que eu faço? Tem outro? Será? É você? Não Não E agora? Oh my god Oh my god Temos algo aqui Não Aqui é uma missão Não tinha visto de longe É Mas vendo aqui Agora dá pra reparar Sabendo agora Que ele tá lá Ah Tá Calma Peraí Tem alguém aqui Tem uns várias pessoas aqui Patron 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 E Patron Ok E dá pra roubar De vocês Ok Depois eu roubo isso E dá pra roubar Tipo 100% Eu vou ir pegando Tá ligado Tô nem vendo Valeu Ah Nesse caso Calma Ah Deixa eu ver Letter Como é que é o nome? I use A use Começa com A Não Não tem Certo Então Nesse caso Nós temos que voltar Para Quarry Crest Pra fazer a segunda possibilidade Que eu tenho que roubar Gendis Food Cloth Vamo lá Tem que Ok Obrigado Ah Tem que roubar Isso aqui E ir para Flames Greys Flames Greys Aqui Shivering Town Towns Person Ok Ah Você Não Você está tremendo É você Witness Não Seu mercador Anxious Tá Será que ela está aqui dentro? Inteligente Estudante Ah Ok Drunken Soldier Tavern Patron Você Talvez Não 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 Ah 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 Townsperson 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 Clérigo Cadê esse filho da puta? É você? Townsperson Não Fica que não Ah Temos alguém ainda preso? Não Mano Não é possível, velho Não é possível Onde que essa porra fica? Clérigo Mãe Aliança Na porra, viado Felício, velho, tá bem? É você Não Ah, a Minunzleve morreu Cara Mano, não é possível fazer com todo mundo Vé Cliffhands Na eternidade Calma, tem um lugar que eu não fui Uh, pera Que tem uma casa ali na direita que eu não tinha visto Não sei se dá pra chegar lá, mas vamos dar uma olhada Não, não dá Falta subir o morro Eu tenho que subir aquele morro Talvez Dá um Pagar essa mulher aí Talvez aqui dentro É você? Shiver Fuck É tão frio Eu não gosto do frio nem um pouco Especialmente com o meu pobre pé Ah É o pior Tremendo até os ossos eles estão Eu comprei Meias com Um troco Mas Elas Ficam gastas muito rapidamente Porque elas não podem ser feitas de uma De um tecido mais forte Bem, eu Agora isso é um ótimo pedaço de tecido Poderia dar uma olhada mais de perto Mais de próximo Sim, sim Isso Isso é o que eu precisava para meus chãos gelados É forte, quente E inegavelmente lindo A beleza está em seus olhos É simplesmente perfeito Me diga, amigo Onde você encontrou esse magnífico tecido? Quarty Crest A cidade mineradora de Quarty Crest? Esplêndido, esplêndido Eu devo dizer a todos meus amigos também Nós, irmão Nós teremos Um inverno mais quente esse ano Eu garanto Valeu Bem Vamos só ver O que é esse equipamento aí Que ela me deu Cadê? Isso aqui é bom De alguma maneira eu já tinha isso aqui Bem É isso então Eu terminei todas as quests Que eu tinha separado aqui Que eu sabia que eu ia conseguir fazer Ou pelo menos eu ia tentar Bem Eu vou estar ponhando o vídeo por aqui galera Só um aviso Esse pau eu vou estar agrandando Até o nível 37 Todo mundo da PT Para fazer as quests Eu sei Eu sei Eu sei que tem pessoas Que tem quase nível 40 Eu sei Mas daí o Teron e o Cyrus Já vão estar no nível descaralhado Nesse ponto Então é Tá ligado Eles vão compensar por Um ou dois Ou três Ou vinte níveis Que eles tem já atrás Mas bem galera Eu vou estar ponhando o vídeo por aqui Se você gostaria De deixar aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente embaixo Se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí melhor Para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atas De ação É só terminar de YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Toda aquela colada lá Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui